O Magnificat A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Nos apresenta um dos momentos mais sublimes e profundos da vida de Maria, a mãe de Jesus, onde ela visita sua prima Isabel. Este encontro entre duas mulheres grávidas, ambas agraciadas por Deus, de maneira extraordinária, revela o mistério da encarnação e a alegria que brota do cumprimento das promessas divinas. Maria, após receber o anúncio do anjo Gabriel de que seria a mãe do Salvador, não hesita em partir apressadamente para a região montanhosa da Judéia, onde Isabel residia. Este gesto de Maria revela sua prontidão em servir, sua humildade e generosidade. Mesmo carregando em seu ventre o Filho de Deus, ela não se coloca acima dos outros, mas vai ao encontro de Isabel, talvez para ajudá-la em sua gravidez, visto que Isabel já estava em idade avançada. Essa atitude nos ensina sobre o valor do serviço ao próximo, especialmente em momentos de necessidade. Quando Maria entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel, algo extraordinário acontece. A criança, no ventre de Isabel João Batista, pula de alegria e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Este pulo da criança é uma manifestação da presença do Salvador ainda no ventre de Maria. João Batista, mesmo antes de nascer, reconhece a presença de Jesus e exulta de alegria. Isabel, movida pelo Espírito Santo, reconhece em Maria a Mãe do Senhor e a proclama bendita entre as mulheres, assim como o fruto do seu ventre. Este reconhecimento é uma confirmação do que o anjo havia dito a Maria e revela a Isabel o mistério que se escondia naquela visita. Isabel, em sua humildade, expressa seu assombro e gratidão por ser visitada pela Mãe do seu Senhor. O cântico de Maria, conhecido como Magnificat, que se segue a saudação de Isabel, é uma profunda expressão de louvor e gratidão a Deus. Maria exalta o Senhor, não apenas por ter olhado para sua humildade, mas por todas as grandes obras que Ele realizou em favor de seu povo. Ela reconhece que Deus é santo e misericordioso e que sua misericórdia se estende de geração em geração. Maria destaca a justiça de Deus, que dispersa os soberbos, derruba os poderosos e eleva os humildes. Ela celebra a fidelidade de Deus às suas promessas, lembrando-se de sua aliança com Abraão e sua descendência. O Magnificat é um cântico que ecoa as promessas do Antigo Testamento, especialmente os temas da exaltação dos humildes e da reversão das estruturas de poder. Ele também antecipa a missão de Jesus, que virá para anunciar o reino de Deus, um reino onde os últimos serão os primeiros e os pequenos serão exaltados. Maria, ao entoar este cântico, se torna a primeira proclamadora das boas novas do reino, antecipando a mensagem que seu Filho trará ao mundo. Ao final da passagem, vemos que Maria permanece com Isabel por três meses, provavelmente até o nascimento de João Batista. Este período de convivência reflete a solidariedade e a comunhão entre essas duas mulheres, que foram agraciadas por Deus de maneira única. Maria, ao voltar para casa, retorna com a certeza de que o que foi anunciado pelo Senhor se cumprirá, fortalecida por essa experiência de fé vivida ao lado de Isabel. Assim, essa passagem não é apenas uma narrativa de um encontro entre duas mulheres, mas uma profunda revelação teológica e espiritual. Ela nos convida a reconhecer a ação de Deus em nossas vidas, a sermos servos humildes e disponíveis, e a louvar a Deus por sua misericórdia e fidelidade. Maria, em sua simplicidade e fé, se torna modelo para todos os que desejam viver em conformidade com a vontade de Deus, confiando plenamente em suas promessas. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra